Olá amados, a gloriosa paz do Senhor. Eu vou falar de um assunto que está totalmente em ênfase na nossa sociedade. O preconceito, a desfeita e o desrespeito propriamente dito pelo povo nortista. Por que eu estou falando isso? Porque no caso a nossa sociedade, o nosso sul, procede de várias empresas. As empresas investem aqui, elas investem e no caso elas estão acabando com a natureza, digamos assim. Porque elas utilizam a natureza, elas usam os recursos naturais, acabam poluindo os recursos. Algumas as tratam, outras não, devido a fatores de qualidade. Para poder obter qualidade, para poder dizer para o cliente que era uma boa empresa. Porém, contudo, entretanto, todavia, nós pegamos o pessoal do norte. Não vou citar estados, mas eles vêm de lá um país muito lindo no norte, porque é um país que não tem muitas empresas lá no norte. Digamos que não tem quase empresas, né? Mas, contudo, eles vêm para cá para trabalhar, para obter trabalho, para conseguir trabalho, para conseguir casa, conseguir sucesso. Aí chega aqui, nós, da nossa região, abusamos deles, pagamos pouco para eles e queremos os escravizá-los. Mas, isso é certo? Os empregadores da nossa região acabando dizendo assim, Ah, ele é nortista, vamos abusar dele mesmo, no caso. Porque ele veio lá da terrinha, oxente. Aí ele veio lá da terrinha, come macaxeira, come macaxeira. Nós sabemos que as comidas deles são maravilhosas, o estado deles são lindos, as praias, tudo. A natureza lá está totalmente linda. Só que eles chegam aqui, por que você, empregador, quer abusar dessas pessoas? Nisso pense, não está certo. Você deve amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele é uma pessoa como nós. Ele não é, ele é nortista, mas no caso ele fala, Oxe, 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 dá um beijinho aí, oxe. Mas no caso, não interessa o que eles falam. O importante é você ter respeito, não desprezá-los, mas tratá-los como uma pessoa, como o teu irmão. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor e pense. Amém?